Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bonitona torna a cantadeira, oh Deus. Depois de te agradecer as grandes presenças de Fafá e Paulo dentro de Onical Verde. Deus te dá no coragem e viva oito de março. Viva oito de março. Rá, que ajuda. Rá, que é uma mulher bonita. Uma mulher que pariu por nos separar. Oi, mamãe, eu vou ganhar, não me importo. Vamos ver, não vou ser porque também. Muita matriada, meu cara relaxada. Para deixar de jovem que se pede a viva junto. Para deixar de jovem que se pede a viva junto. Amém. 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 Amém.